Já chamamos para o primeiro passo à esquerda da comissão Eric Pavão, CTG Marco da Tradição. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Então tá bom, agora sim, para o primeiro passo, Eric Pavão, CTG Marco da Tradição. Calma um pouquinho. 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 Calma. 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 Amém. 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 Sexto e último passo para Eric Pavão, CTG Marco da Tradição. Amém. 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 E esta foi a apresentação de Eric Pavão.